A Comissão Estadual da Verdade aqui no Rio foi criada por lei e ela tem como objetivo fundamental auxiliar a Comissão Nacional da Verdade, que já está instalada, já foi criada há mais de um ano, na apuração dos atentados a direitos humanos e de desaparecimentos políticos acontecidos à época da ditadura militar no Rio de Janeiro. Então, acho que esse vai ser o escopo fundamental da Comissão da Verdade no Rio de Janeiro. Aqui, como se sabe, com o palco importante da repressão, aqui episódios que até hoje são falados, aconteceram no nosso estado, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, o desaparecimento, por exemplo, de Rubens Paiva, de Fernando Santa Cruz, o atentado ao Rio Centro, o atentado à bomba na OAB, do Conselho Federal da OAB, cuja sede se localizava aqui no Rio de Janeiro. Então, a Comissão Estadual da Verdade terá uma tarefa muito importante e tenho a certeza que ela vai trazer subsídios fundamentais à Comissão Nacional da Verdade. A lei que criou a Comissão Estadual da Verdade, ela foi inspirada no modelo da lei federal que criou a Comissão Nacional da Verdade. Então, da mesma forma que a lei federal fez, ela estabeleceu um prazo de dois anos para os trabalhos. A Comissão Estadual tem que cerrar os seus trabalhos em dois anos a partir da sua instalação. Só que, como ela é um instrumento auxiliar da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade já está instalada há pouco menos ou pouco mais de um ano. Então, eu acho que os trabalhos da Comissão Estadual, que do meu ponto de vista tem que ser montado imediatamente, eu espero que o governador Sérgio Cabral faça isso já ainda no mês de janeiro, o prazo que ela terá, do meu ponto de vista, vai ser de um ano, no sentido de poder apresentar um relatório que tenha utilidade para a Comissão da Comissão Nacional da Verdade.